Amanhã temos o UFC 304 e na penúltima luta o campeão interino dos pesos pesados defende o seu cinturão contra o Curtis Blades, mas o pessoal nem tá tanto pensando nessa luta, tá pensando lá no John Jones e é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Por quê? Porque um ex-adversário do John Jones muito conhecido, o Alexander Gustafsson, que pra algumas pessoas venceu o John Jones, né? Ele falou sobre o Tom Espino enfrentar o John Jones, então ele é um cara que já lutou com o John Jones, o Gustafsson também lutou de peso pesado depois e tal, então ele deu a opinião dele e vamos aqui falar sobre, né? Primeiro ler o que ele falou e depois falar de tudo isso que ele disse. Então ele começou falando isso aqui. Espino está pegando fogo agora, ele é um peso pesado muito, muito bom. Não vejo ninguém vencendo o Espino agora, eu entendo por que Tom, Espino, né? Quero lutar com o John Jones, é por que John é o Golt, Golt é o maior da história, né? Ele é a maior estrela do UFC agora. Se Tom vencesse John, seria maior do que ganhar qualquer cinturão do UFC. Concordo. A maior conquista do UFC agora é vencer o John Jones. Eu entendo por que Espino está perseguindo a luta. Acho que ele está pronto para o John Jones, ele está pegando fogo agora. Se ele lutar com o Jones, deve ser agora. Aqui eu também concordo. O timing pro Tom Espino é realmente essa boa fase dele, né? E também acaba casando com o, entre aspas, declínio do John Jones, né? Ele não está mais no auge, vem de lesão. Então assim, o John Jones não está no melhor momento. E se o Tom Espino vencer o Curtis Blades, aqui a gente está a um dia do Espino voltar com o Curtis Blades e o Espino é muito favorito. Claro, amanhã a gente pode quebrar a cara e o Curtis Blades vencer e tudo isso aqui contra o John Jones ir por água abaixo. Mas é o mais provável, segundo as bolsas, segundo o meu palpite também, que o Espino vença. Por isso que se fala muito aí de John Jones, né? Então, continuando, o Gustafson diz, sim, acho que Tom Espino será demais para John Jones. Ele tem todas as armas para vencer John. John não tem sido tão ativo, mas ele ainda é o maior de todos. Você nunca pode descartar esse cara, ele é muito bom no que faz. Ele lidou com todos os oponentes e todo mundo sabe quão bom ele é. Mas Espino, agora, eu o vejo como muito perigoso para Jones. Ele é perigoso em pé, ele é rápido, ele tem um ótimo jogo de pés, um footwork, né? É um lutador muito inteligente. Ele tem as ferramentas para fazer bem, para ir bem, né? Contra John Jones e até mesmo vencê-lo. Se eles lutarem agora é a hora do Espino. Ele pode cair, ele pode cair não, ele pode terminar como um dos melhores dos pesos pesados de todos os tempos. Bom, aqui, claro, luta é luta. A gente pode ver o Espino tropeçando no Curtis Blades. Não acho que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer. É claro que esse vídeo aqui é um dia antes do evento, um dia antes da luta do Espino, então pode envelhecer mal. Mas, se tudo correr como eu espero e as bolsas esperam, o Espino deve vencer o Curtis Blades e, mais uma vez, se provar como um perigo real ao John Jones. Aqui, eu concordo basicamente com tudo que o Gustafsson falou. Eu acho que o melhor nome hoje para vencer o John Jones não é o meu Tite. Não é o Poitain. Não é o Curtis Blades. Não é, sei lá, qualquer outro nome que vem na cabeça. Para mim, o melhor nome para vencer o John Jones é o Tom Espino. E isso, segundo as bolsas, também é verdade. Porque nas cotações que saem ali projetando possíveis lutas futuras, a gente já viu o Poitain como bastante azarão contra o John Jones. A gente já viu o meu Tite, entre qualquer outro adversário que fosse possível ali. Agora, o Tom Espino também é azarão, porém quase nada. A última vez que saiu uma cotação dessa de John Jones contra o Tom Espino, o John Jones tinha 56% mais ou menos de favoritismo. Ainda assim é favorito, porém não muito. Eu já falei e vou até reafirmar aqui. Eu acho que o John Jones de verdade seria leve favorito. Porém, é o que o Gustavson disse, a fase é muito melhor do Tom Espino. O John Jones vem de uma lesão muito séria. Ele fez apenas uma luta nos pesos pesados. Foi uma luta muito rápida, então ele também nem teve tempo ali de ver como ia se sentir, questão de gás, tudo, né? Então, são muitos elementos que podem não favorecê-lo, né? Então, o Tom Espino, além de tudo, é um peso pesado e é um peso pesado muito rápido, muito ágil. Então, não é um cara que o John Jones teria facilidade, porque, ah, peso pesado é mais lentão. Eu sou um meio pesado, que subiu, né? No caso do John Jones, então eu vou ter facilidade. Não, o Tom Espino, na minha opinião, se movimenta como um meio pesado e se bobear, tem peso médio que não se movimenta como ele, né? E o Espino é o que o Gustavson disse. É um cara extremamente completo, né? Ele se vira muito bem na trocação, ele tem um footwork excelente, ele é muito bom de quedas, ele é muito bom também ali nas finalizações. Então, assim, você pode se perguntar, tá aí, por que você acha, então? Tudo que você falou, você ainda acha o John Jones leve favorito? Acho, por quê? Porque o John Jones, ele tem uma experiência, né, de ter enfrentado vários nomes absurdos que o Tom Espino não enfrentou. Então, o Tom Espino, a gente vai até falar bem rápido de estatística daqui a pouco, mas você pode olhar as estatísticas do Tom Espino e falar, nossa, ele é bem melhor do que o John Jones, se a gente olhar os números aqui. Só que é isso que eu acabei de falar. Os adversários que o John Jones enfrentou durante a carreira, a experiência que ele criou, a quantidade de disputa de cinturão, tudo isso faz diferença, né? É a mesma coisa, o John Jones, quando entra ali e vê o Tom Espino, ele não vai nem pensar nisso. Ah, é o Tom Espino, dane-se, ele já enfrentou N nomes ali, ele é o maior nome. Quem põe respeito na hora que olha o cara do outro lado é o John Jones. Então, se alguém pode se abalar com isso, é o Tom Espino olhando o John Jones do outro lado, né? Mas eu acho que o principal, na verdade, nem é isso. O principal é que o John Jones é excepcional, defendendo as quedas ali, e ele tem uma envergadura de um alienígena. Então, além do que ir de luta, né? Que eu acho que talvez seja a maior característica. Por isso que eu vejo ele como um leve favorito. Eu acho muito difícil colocar ele pra baixo, né? Quase impossível, nada impossível, mas é quase. E ele é muito bom em colocar pra baixo. Então, talvez nesse embate ali, o Espino não consiga colocar pra baixo. Aí você fala, ah, mas no footwork, na trocação, o Espino pode ser melhor. Claro que pode ser melhor. Mas o John Jones é muito bom também nessa área, né? O controle de distância, a envergadura é excelente. Então, nenhum dos dois é, de fato, trocador ali. Então, talvez eles se equilibrem ali. Por isso que eu acho que é, realmente, 55 a 45 de favoritismo. Eu não acho nem que chegue a 60. Então, é a luta, realmente, mais parelha. Só pra gente fechar o vídeo, então, falando brevemente aqui das estatísticas, pra gente dar uma comparada. A gente tem o John Jones com menos volume de golpes, com menos precisão ali na trocação. Golpes absorvidos, se for pegar um pelo outro, o John Jones é um pouquinho menos atingido. Só que a gente tem que fazer o saldo, né? Quanto você bate, por quanto você apanha. Então, essa diferença, o Tom Espino tem muito mais a favor dele, porque ele conecta quase oito golpes pra tomar só 2,7. O John Jones conecta 4,2 pra tomar 2,2. Ou seja, o saldo do Espino é muito melhor. Na defesa da trocação, o Espino é melhor. Ele tem 66%, o John Jones 64%. Quantidade de quedas a cada 15 minutos, o Tom Espino tem muito mais. Precisão das quedas, ele tem mais. A defesa de quedas também dele é melhor, apesar de também não ter o mesmo número de lutas, a mesma qualidade dos adversários, tudo isso. E até a média de finalizações do Espino é maior. Ele tem mais do que o triplo, do que o John Jones. Então, foi o que eu falei. Estatisticamente, se você olhar, você vai falar, nossa, o Tom Espino é melhor em tudo do que o John Jones. Não tem nada, nenhuma parte da luta, seja em pé, no chão, nas quedas, nada que ele é melhor do que o John Jones. Só que foi o que eu falei. A carreira do John Jones é muito maior. Ele fez muito mais lutas, muito mais anos em atividade, enfrentou N adversários, lá na época do meio pesado, que eram lendas e venceu todo mundo. Então, o Espino está numa categoria tecnicamente bem mais rasa do que o John Jones enfrentou lá na época. Hoje, meio pesado, de fato, é bem raso. Mas, anos atrás, não era. A gente olha o cartel do John Jones, ele enfrentou Daniel Cremiedo, às vezes, o Glover Teixeira, o próprio Gustafson, o Belfort, o Machida, o Rampage, o Rashad Evans, enfim, o Ryan Bader, o Shogun. Então, olha o nível dos adversários e sempre passando a carreta em todo mundo. Então, de novo, eu concordo com o Gustafson, acho que o melhor momento, e o que mais vale para o Tom Espino, nem é ser campeão linear, é vencer o John Jones. Vale muito mais do que um ou dois cinturões você ganhar do John Jones. É algo que vão lembrar de você por isso. Tem muito campeão que a galera nem lembra. Então, você ganhar do John Jones, você vai ser eternizado. Então, se o Espino vencer, o Curtis Blades realmente é a maior conquista que ele pode ter. Mas, eu ainda acho, aí talvez um pouco aqui discordando do Gustafson, porque pelo jeito ele deve achar o Tom Espino favorito, eu vejo levemente favorito o John Jones, mas, eu acho que principalmente por conta do QI de luta, né? Ele, se for lutar com o Tom Espino, ele é um cara filho da mãe, ele vai estudar o Tom Espino, ele vai achar uma brecha ali e vai aproveitar. Mas, de novo, é a luta, na minha opinião, mais difícil para o John Jones. Pode pegar qualquer nome aí, foi o que eu falei, Poatan, Pavlovich, Curtis Blades, enfim, qualquer coisa que vier na cabeça aí, eu acho que o Espino é o mais difícil. Mas, eu quero saber a sua opinião, você concorda aí com o que o Gustafson falou? O que você acha que aconteceria? Aliás, você acha que é muito precipitado falar de tudo isso? Você acha que o Espino vai perder para o Curtis Blades amanhã e nem adianta essa conversa? Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!